Gente, o blog do Dino Gonçalves, compartilha esse vídeo, compartilha aí, bota nos grupos de WhatsApp, Facebook, gente, isso aí é o James, se observa a foto, é o morador de Gonçalves Dias, do bairro do Novo Gonçalves Dias, está desaparecido desde ontem, filho da Dona Dete, do Adão Dias, do Novo Gonçalves Dias, gente, chame no WhatsApp se alguém viu ou vinha encontrar ele, entre em contato, urgência, a família já acionou o corpo de bombeiro, foi visto ontem, Povado Chapadinha, aí no banho do Codózinho, desapareceu sobre as águas, sumiu, ninguém viu mais James, segundo as informações mais cedo, ele estava no banho, se afogando, amigos tiraram ele fora da água, também temos informações que ele estava meio travadão, estava meio bêbado, gente, e daí, esse aí foi o último salto que ele deu, observa a setinha apontando aí, o último salto que ele deu, aí sobre, aí o Rio Codózinho, Povado Chapadinha, e desapareceu, vocês aí, ó, parem de estar espalhando fake news, áudios fake news, que ele está em lugares, como o governo do Acha, outras regiões, a família está aflita, a procura, parem de ficar soltando fake news referente a esse assunto, se alguém vê, vamos orar, que é encontro do nosso amigo James, entrar em contato com o James, com a família, porque a mãe, os familiares, está muito triste com o desaparecimento do nosso amigo aí, que desapareceu no último domingo, no banho, no Povado Chapadinha, aí sobre o Rio Codózinho, tá bom? Se alguém vê nosso amigo James, que é conhecido na região toda, entrar em contato com o James, com a família através do telefone que está aparecendo aí no seu vídeo, tá bom? Essa aí foi a última imagem que tivemos do nosso amigo James. Compartilhe o vídeo e parem de ficar espalhando áudios fake news em grupos de WhatsApp, porque a família e familiares estão sofrendo neste momento.